É assim toda a bugada na lagoa, sou atuado e هوvisada em Martez É assim toda a bugada na lagoa, sou atuado eragonizada em Martez Bião, foi, foi, fui, com prático model, barato e padei Pedi um, porfeito, meu negócio de pérdios Alho, trouxe, cobrei, p�aćado, banheiro, circumstance É tão gostoso, amarela marrota, não aparece até tudo na beira do rio Quando a chuva cai, o saco fica bom pede Vamos, vamos! É assim que eu sou apogada na lagoa, sua doada improvisada é interpés É assim que eu sou apogada na lagoa, sua doada improvisada é interpés e diz que eu oi— oi— oi, oi— oi, oi— 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 É tão gostoso, morando na roda, numa paioca perto da beira do rio. Quando a chuva cai o sábado fica conveniente que até alegre a gente do seu desafio. Cheguei a uma conclusão que tudo é coco. Por que que tudo é coco? Tudo é coco. Se não é coco, é samba. Se não é samba, é pagode. Mas quando a polícia chegou, acabou-se o valentão. Tinha centenas de mortes, foi o terror do sertão. Dizem até que se escondia a força de oração. Mas quando a polícia chegou, acabou-se o valentão. Eu vou deixar Lampião com sua triste testida Porque preciso falar sobre Maria Molina Que também se fez bandida por amor a Lampião Foi ganhado o cangado naquele alto sertão Eu que adoro as mulheres Vou da minha opinião Lampião devia pagar Pelo que fez do sertão Junto com seu companheiro De Maria Bonita, não Não, não, não Mulher não nasceu para sorrer Não, não, não Não devia morrer Não, não, não Mulher não nasceu para sorrer Não, não, não E não devia morrer Vamos ver! Abertura